Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Estamos aqui para voltar a fazer aquela série de vídeos que eu prometi já pensando na decisão na Supercopa de Domingo. O jogo entre Flamengo e Atlético cada vez mais se aproxima. Por exemplo, os jogadores relacionados já estão definidos. A gente vai falar disso nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos. Não sei se vai ser vídeo, não sei se vai ser live. Mas algumas surpresas como o Josué Coeiro, a ausência do Léo Pereira. Mas aqui a gente está para falar sobre o jogo de ontem do Flamengo. O Flamengo enfrentou o Fluminense pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do campeonato do Carioca. Acabou ganhando um 3x0 que virou 3x2, mas mostrou, deu alguns indícios sobre o jogo que o Flamengo joga. Algumas coisas a gente já tinha falado aqui, outras ficaram claras. Mas a gente separou os lances dos melhores momentos, já que o jogo não foi transmitido. O Flamengo não conseguiu se acertar com a Globo para o campeonato estadual. Então a gente vive muito a base de prints e não consegue ter uma leitura total do jogo, apesar de ter acompanhado o jogo pelas redes sociais. Então vamos começar a mostrar os lances, como eu falei, naquelas bases de prints. E o primeiro lance que eu vou mostrar para vocês, uma sequência de prints, é sobre aquilo que a gente já tinha falado. Eu fiz um vídeo essa semana, como vencer o Flamengo. E o fator essencial que eu botei é superar a marcação e impressão do Flamengo, que realmente é algo muito forte. Algo que precisa ser destacado e tentar achar táticas para superar. E a gente viu que o Fluminense sofreu com essa marcação e impressão. E vai ver também que ele conseguiu em alguns momentos superar. E ainda deixou mais evidente uma situação que o Flamengo vem sofrendo contra os principais times, contra os times de Série A. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então o primeiro lance é esse aí, rapaziada. Vocês estão vendo o print na tela agora. Lucas Claro com a bola. É meio difícil entender se é o Lucas Claro ou o Digão vai ser o Lucas Claro. Com a marcação do Arrascaeta. E você já vê uma superioridade numérica, uma igualdade numérica do Flamengo ali na saída de bola. Cinco jogadores contra cinco, pelo menos no print. O Gerson Arão muito perto, junto do outro, o Abertão Ribeiro ali também. E o Lucas Claro com a bola. Sem ninguém ali próximo dele para conseguir um passe para frente. Você tem a dupla de volante do Fluminense Henrique. E se eu não me engano, o Hudson ali do lado. O Digão e o outro lateral do Fluminense, o Gilberto mais aberto. Mas mesmo assim, essa marcação do Flamengo já bota o Lucas Claro numa dificuldade. O que o Lucas Claro faz? Vai até bem quebra a linha, acha o Wellington Silva. Mas ele já está apertado novamente. Você vê ali entre três jogadores. E acaba recuando a bola muito pressionado. E acaba errando o passe. Que é isso que o Flamengo busca. Busca recuperar essa bola. Busca encarar o time adversário numa posição muito vulnerável. E consegue. Esse é o segundo gol do Flamengo. Na partida já tinha aberto o placar com o gol do Bruno Henrique de cabeça. Aí vocês veem o que eu falo em pegar o time vulnerável. O time correndo para trás. Você vê tanto o Henrique quanto a dupla de zaga. Henrique Volante, que jogou pelo Cruzeiro e tal. Correndo para trás enquanto o Flamengo. Com o Gabigol, o Gerson e o Arrascaeta correndo para frente. Isso questão de movimento corporal já auxilia muito o atacante. E o Gabigol acabou chegando na frente dos defensores do Fluminense. Por uma característica óbvia de ser um jogador mais veloz. De ser um jogador mais jovem. E acabou superando o Morial nesse primeiro lance. E como eu falei para vocês. Eu já tinha falado sobre essa questão da pressão do Flamengo. Que é um ponto forte. O Flamengo ganha muito jogo assim. Sabendo pressionar o time adversário. Não deixando o time adversário raciocinar. E como eu falei para vocês. Opa, uma música. E como eu falei para vocês naquele vídeo anterior. Como superar essa pressão do Flamengo. Bola longa. Jogo em profundidade. Botar o atacante adversário. Num contra um. Isso ficou evidente novamente nesse fofo. Não é só o mérito do Flamengo. Mas também o defeito do Flamengo. Conseguiu. O time todo aí. Realmente conseguiu. Deixar claro. Acho que é novamente o Lucas Claro na bola. Pelo menos parece. Já no outro campo. Ele preparado para dar no chutão. Você vê o Eva Nilson. Garoto da base do Fluminense. Disfrutando corrida. Com o Gustavo Henrique. E o Léo Pereira acompanhando mais de longe. Rafinha e Felipe Luiz um pouco mais adiantados. E nesse lance o Gustavo Henrique vai acabar furando a bola. Falhando a bola. Mas esse é o risco de você botar um zagueiro contra o atacante. O risco para o Flamengo no caso. O mérito do time adversário. Você vai botar dois jogadores quando o erro de um é muito crucial para o acerto do outro. Então essa pressão em si no caso do Gustavo Henrique. Mas poderia ser do Léo Pereira e do Rodrigo Caio. É algo que os times que vão enfrentar o Flamengo precisam explorar. Nesse caso ainda está na corrida. Ainda está na disputa da corrida. E vocês vão ver o próximo print. O Eva Nilson superando o Gustavo Henrique. O Léo Pereira ainda não tinha conseguido chegar no lance. Em posição de finalização. Cara a cara com o Diego Alves. O Diego Alves acabou pegando essa bola. Então era mais ou menos tudo que a gente já tinha falado naquele outro vídeo. A pressão é muito forte. A gente vai mostrar mais um lance ainda. E para superar essa pressão. Você tem que tirar essa bola do meio campo do Flamengo. Porque o meio campo do Flamengo conseguiu uma zona de confusão. Uma zona de guerra muito forte. Que vai ser muito difícil você superar na troca de passes. Eu estou tentando lembrar um gol assim. E vai ter outra estatística no vídeo também. Que mostra como infiltrar essa zona de confusão. Infiltrar esse meio do Flamengo é muito complicado. Agora o terceiro lance é uma tentativa de saída de bola do Fluminense. E a gente vai ver mais uma vez a pressão do Flamengo funcionando. Um atacante do Fluminense. Acho que é o Caio Paulista. Que chegou do Havaí. Ia receber a bola. E esperou a bola. Mas quem se antecipou e tomou a bola foi o Felipe Luiz. Ou seja, mesmo no campo de defesa do Fluminense. Essa marcação sobe. Aí é o que eu falo. Acaba deixando muito espaço. Quando o Felipe Luiz subiu. Deixou todas as costas dele. Para o atacante entrar. E infiltrar. Mas nesse caso o Felipe Luiz ganhou a disputa. Se o Caio Paulista tivesse ganho essa disputa. Ele teria um campo inteiro para seguir. E pegar a defesa agora sim. A defesa do Flamengo vulnerável. Correndo para trás. Como a gente já viu a defesa do Fluminense. O Felipe Luiz ganhou o lance. A bola chegou até o Bruno Henrique. E o Felipe Luiz continua em progressão. O Flamengo sempre buscando a superioridade numérica. E percebam que lado é. Lado direito. Lado que a gente já vinha falando. Que o Flamengo vai encarar a posição mais insegura do Atlético. Então você concentrar esse ataque ali. Com jogadores de qualidade. Como no caso do Bruno Henrique, Gabigol e Felipe Luiz. Vai ver Tom Ribeiro e Gerson ali na entrada da área. Vai dar muito trabalho para quem jogar ali. Mas você percebe. O Felipe Luiz desarma e continua a corrida. Mais um print. Bruno Henrique toca para o Gabigol. O Gabigol percebe essa penetração. Mais um jogador do Flamengo entrando na área do Fluminense. E só toca de calcanhar numa belíssima assistência. Colocando o Felipe Luiz em condição clara de finalização. E assim saiu o terceiro gol do Flamengo. Então é isso rapaziada. O jogo do Flamengo se baseia muito nessa questão. De pressionar o adversário até o ponto que ele erra. E como os jogadores adversários costumam ter menos qualidade que o time do Flamengo. Que realmente é um time muito bom. Esses erros acabam acontecendo. Mas se você levar em consideração. Se o Flamengo errar também. Ele vai continuar. Vai seguir vulnerável. Assim como ele quer encontrar seu adversário. Você precisa forçar esse erro do Flamengo. Como se forçar esse erro do Flamengo. Não é impressionante a saída de bola. É que o Flamengo tem muita qualidade para sair com a bola. Um, dois, três, quatro passes. Vai acabar se desvencilhando na marcação. Mas é nessa. Bola longa. Como a gente já mostrou. O lance do Ivanilson. E eu vou sempre relembrar o gol do Rony. Na Copa do Brasil. E no vídeo dessa semana. No vídeo de segunda-feira. Como vencer o Flamengo. Tem outros exemplos ali. Desse estilo de jogo. Desse estilo de chegar ao gol do Flamengo. Em outros jogos do campeonato. Contra o Santos. Contra o Vasco. Enfim. E outro detalhe. Outro ponto que eu deixei para o final. Que é importante ressaltar. O Flamengo vem sofrendo muito com bolas aéreas. O Flamengo tomou um gol ontem de cabeça do Lucas Claro. O Flamengo quase tomou um empate. No último minuto. Num lance de escanteio também. Que seria o gol do Caio Paulista. Mas acabou anulado. Pelo fato do jogador do Fluminense estar impedido. E eu fiz um levantamento dos últimos 15 gols. Que o Flamengo tomou jogando contra times da Série A. É um número considerável. Levando em consideração que o Flamengo é um time que sofre muito poucos gols. E desses 15 gols. Eu cheguei a números interessantes. 4 foram de cabeça. E mais 7 foram de jogadas de fundo. Jogadas laterais. Ou seja. Foi o que eu falei. O Atlético precisa fugir dessa zona de confusão. O Atlético tentar forçar o jogo pelo meio. Não vai dar certo. Então. A Banda B. Falou até que o Kelvin vai jogar. Vai ser muito pra isso. Pra ter esse jogo pelas laterais. Com o Kelvin. E quase medo. Explorar muito o Rony. Num contra um. Contra o Rafinha. Mas acho que esse número das jogadas aéreas. Das jogadas laterais. Contra o Flamengo. É mais um indício que o Atlético pode explorar. Mais uma questão. O time do Flamengo é muito bom. Mas tem algumas brechas. Tem algumas brechas. E a gente estudando. Tá descobrindo essas brechas de maneira. Devagarzinho. A gente vai entendendo melhor como superar o Flamengo. Não sei se esses vídeos estão chegando a Dorival Júnior. É muita pretensão minha. Mas tô falando aqui pra torcida atleticana. Então. Essa bola longa pra superar a pressão. E o jogo pelas laterais. Por enquanto. São as armas que eu entendi. Que possam ser letais. Contra o time do Flamengo. E no Fla-Flu. Isso ficou mais uma vez evidenciado. O Flamengo sentando muito o jogo pelas laterais. Por ser um time veloz. E tanto. Um gol foi do escanteio. Outro gol saiu. Numa jogada lateral. O gol do Evanilson também. Mas é isso rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like. Deslike. Tô tendo trabalho. Pra dissecar. Esse time do Flamengo. Mas se vocês estiverem gostando. É o que importa. Beleza? Como eu sempre falo. O bordão de sempre. É falar rapaziada no começo. E como vocês já sabem. Tamo junto. É nóis no final.